O governo federal gasta bilhões de reais por ano Pagando juros estratosféricos para os bancos E para a dívida interna brasileira Cada 1% de juros que pode ser reduzido Significa no mínimo 6 bilhões de reais A menos que o governo federal Deixe de pagar aos bancos Que são aqueles que mais lucram no país Então não há nenhuma dúvida Quando se quer se faz Quando não se quer se encontra desculpas E se transfere responsabilidades Então sou totalmente a favor Até porque o governo federal Que tem cobrado sistematicamente Dos municípios A aplicação de 25% do seu orçamento Em educação E os prefeitos cumprem O que está estabelecido na legislação federal Só os prefeitos cumprem Porque os governadores e a União não cumprem Só os prefeitos cumprem E quando os prefeitos não cumprem Eles são inclusive caçados Eles são responsabilizados Pelos tribunais de contas dos nossos estados A educação é o grande instrumento de ascensão social A educação é o grande instrumento De transformação de uma sociedade De qualquer ponto de vista Não só do ponto de vista econômico, social Mas também o ser humano O emocional, o psicológico Todas as questões que envolvem O ser humano na sua integralidade Então a educação é o grande instrumento de mudança E se o governo federal Que gasta tantos recursos Em tantas coisas sem relevância Poderia certamente Aplicar muito mais na educação E aí sim faríamos a verdadeira E extraordinária revolução neste país Que é aproximar as classes mais pobres Dos ricos Que lá se sabe Que a desigualdade social no Brasil É brutal É uma das maiores do planeta A frente da esquerda PSTU, PCV e CS Tem como prioridade Essa política de aplicação Do 10% do PIB na educação pública Mas que esse 10% Seja aplicado somente No setor público federal Estadual e municipal E não para o setor privado Da educação O que acontece hoje É desvios do dinheiro público Do setor federal, estadual e municipal Para o setor privado E também nós temos um diferencial Em relação a todas as candidaturas Que nós estamos Na mobilização A nível nacional Pelo 10% do PIB Na educação pública E a prefeitura nossa Vai ser um porta-voz Nessa mobilização Do setor federal Estadual e municipal Da educação O primeiro que eu tenho certeza Que ele é importante Além disso O governo federal Se alega dificuldade Tem que buscar a sua responsabilidade Se não tem dificuldade De implantar imediatamente Tem que acolher a nossa proposta Que o PSDB fez Que seja de maneira progressiva Seja até 2016 Nós possamos ter 7% Cumpridos os 7% E até 2020 Os 10% Essa é uma posição que nós temos E por que eu tenho a convicção Que pode ser feito Que quando foi proposto 5% Lá no PSDB O governo federal Que é hoje do PT Ele tinha votado contra Dizendo que era possível Dizendo que era possível Sim, cumprir os 7% E tinha uma proposta Do relator Um deputado do PT Que era de 8% Portanto, se já Há 10, 8 anos atrás Há 10 anos atrás Era possível cumprir Esses 7%, Esses 8% Proposta do PT Não é porque Agora que o governo é do PT Não vai ser possível Eu tenho certeza A nossa posição É de responsabilidade E de seriedade Que seja cumprida De maneira progressiva Mas o que é mais importante Do que o índice Nós entendemos É que o valor destinado Seja revertido Na qualificação Dos servidores E dos professores Essa posição Que nós temos De maneira muito clara Primeiro Que não pode haver dificuldade Em investir na educação A educação tem que ser A prioridade do governo Que pretende construir Um país como o Brasil A gente entende Que tem que aplicar Já 10% E não daqui 10 anos Como o governo quer fazer A gente entende Que tem que aplicar Esses recursos Todos para a educação Hoje o governo Paga mais da metade Do seu orçamento Quase metade Do seu orçamento Para juros E amortização da dívida Para os banqueiros A gente entende Que esses recursos Precisam ser destinados Grande parte Desses recursos Para a educação pública Não investindo Na educação privada Que acaba tendo Cobrando muito caro E acaba gerando Uma grande deficiência Hoje na nossa educação E a gente entende Nós do pessoal Que a educação Tem que ser pública Gratuita E de qualidade E que o governo Precisa fazer Os investimentos necessários Para construir um Brasil Para os brasileiros Para os trabalhadores A Constituição Federal Ela prevê O direito à greve Dos servidores públicos Mas também Esse dispositivo Constitucional Ele não é autoaplicável Ele precisa De regulamentação Como outros tantos Dispositivos da Constituição Que ao longo do tempo Foram regulamentados Ou não Então Pela Pela clareza Da norma Constitucional É necessário Uma lei Complementar A Constituição No que diz respeito A greve Dos servidores públicos Então Isso é um Mandamento Constitucional Que deveria ter sido Obedecido Há mais tempo Bom Dito isto Como preliminar O fundamental Para o futuro É saber Que lei será feita Se é uma lei Repressiva Se é uma lei Que coíbe A manifestação Dos servidores Trabalhadores Públicos Do nosso país Se é uma lei Que tem o propósito De inibir Ou impedir Ou violentar O legítimo E justo Direito de reivindicação Dos trabalhadores públicos Ou se vai ser Uma lei Que vai Contextualizando Esta realidade De servidores públicos Perceber Que tem que Construir Os dois interesses Nesta questão O interesse Da sociedade E o interesse Dos servidores públicos Do país Então mais importante Do que Regulamentar ou não Porque penso Que seja um mandamento Constitucional O mais importante É saber Que lei será feita No futuro Regulamentando a greve Dos servidores públicos Do nosso país O direito de greve Não precisa ser Regulamentado O que está ocorrendo Hoje É um ataque Que vem lá Desde o governo Lula Que estão tentando Regulamentar Os direitos de greve Por quê? Porque eles não querem As mobilizações Dos trabalhadores E principalmente Nessa greve Vitoriosa Que teve os professores Das universidades federais Junto com o setor Dos funcionários Da universidade Desgastou O governo Dilma E faz tempo também Que eles estão tentando Mexer No direito de greve Para nós É um princípio O direito de greve Porque somente Com o direito de greve Os trabalhadores Vão poder ter O seu direito Garantido Garantido Para reivindicar O seu direito E partir Para a mão Da ação E também nós Enquanto prefeitura Vamos sempre Apoiar O direito de greve Por quê? Porque nosso governo É um governo Para os trabalhadores Nós vamos inverter A lógica Do tipo de governo Será um governo Para a maioria Que é os trabalhadores E sendo um governo Dos trabalhadores Nós vamos sempre Garantir o direito De greve Também no município E na defesa Do direito de greve Estadual Federal E esse direito de greve Também deve ser Inserido Na iniciativa Privada Bom, o direito A greve É um direito social Garantido na nossa Constituição Federal No seu artigo do ano Ele já houve Uma regulamentação Através da lei 7.783 De 28 de junho De 89 Ou seja Um ano após A promulgação Da Constituição Federal Tudo aquilo Tinha que ser debatido Já foi debatido O que é necessário Saber agora Está tendo algum abuso Algum abuso Na greve Bom, quando há um abuso Na greve Nós temos um poder judiciário Que regulamenta O que nós não podemos É mais É que o governo federal Venha cercear Fazer coação Em cima dos servidores Quando eles estão Exercendo um direito seu Que é assegurado E garantido Na Constituição Federal Eu entendo Que esta regulamentação Vai ter que ser Muito debatida Não só dentro do Congresso Com a sociedade Para não saber Se é uma regulamentação Ou é uma coação Se for coação Eu sou manifestamente contrário Bom, o primeiro Que o direito dê greve Quando o trabalhador Ele resolve fazer greve É porque ele já passou Todas as etapas Ele buscou negociar Ele buscou conversar E ele vê na questão da greve Como um último meio De se buscar Alcançar pelo menos O diálogo Com aquele governo Que deixou de dialogar Nós tivemos recentemente O caso do ministro da Educação Mercadante Que disse que não negociava Com grevistas Um governo Que se diz Dos trabalhadores E não pode nunca Fazer esse tipo de coisa Nós entendemos Que o governo Tem que negociar Sim com os trabalhadores Que o direito de greve É fundamental E que deve ser mantida A atual liberdade Que há hoje Para se fazer greve Se houver Qualquer tentativa De regulamentação Vai acabar sendo No sentido De retirar direitos Dos trabalhadores E isso não pode ser aceito Há uma regulamentação Que viesse Talvez só no sentido De garantir Maior liberdade Aos trabalhadores E questões Que hoje Tentam impor Como ataque Da Brigada Militar Repressão Da Brigada Militar Que tentam reprimir Os trabalhadores E isso precisa também Constar que isso Não pode acontecer O governo Tem que entender Que se ele não negocia Que se ele não cumpre Ele mesmo Com a lei Que o nosso Congresso Nacional Votou Ele não pode cercear O direito de greve Não quer negociar Vai haver greve Os trabalhadores Vão se mobilizar E vão lutar Pelos seus direitos E o governo Precisa entender Que isso vai acontecer E precisa aceitar E vir a atender As reivindicações Dos trabalhadores A greve é fundamental Na luta E na mobilização Dos trabalhadores Nas cidades Nos estados E no Brasil inteiro Até a próxima E aí Obrigado.